Olá, CD Concurseiro! Resposta comentada da quiz 677. Banca IBANSP, concurso de São José dos Campos, 2018. Baseando-se na duração do efeito, assinale a alternativa que apresenta o anestésico de maior tempo de duração. Não é uma questão difícil, é uma questão bem tranquila, mas é uma questão que cai, é uma questão recente. Alternativa A, lidocaína, B, prilocaína, C, mepivacaína e D, bupivacaína. Sem dúvida nenhuma, resposta bem tranquila, resposta fácil, bupivacaína é um anestésico de longa duração. Até alguns dos nossos colegas falaram que ele é até contraindicado em criança, justamente pelo efeito prolongado, e aí as crianças com esse efeito prolongado poderiam se traumatizar. Então, muito obrigado pela participação, continuem acompanhando a gente, grande abraço e até o próximo vídeo!